Em decreto publicado no Diário Oficial, a Prefeitura de Sete Lagoas confirmou que não haverá ponto facultativo no período de Carnaval. A principal justificativa é a adoção de uma postura mais cautelosa e precavida em relação ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Haverá expediente normal nas repartições públicas municipais nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro. Na semana passada, o governo de Minas já havia publicado decreto comunicando que não haverá ponto facultativo também nas repartições estaduais. Outros municípios do Estado seguem a mesma linha. Outras informações a qualquer momento dentro da nossa programação.